Teatro Rá-Tim-Bum apresenta... Fica de puxar criança pra dentro Nós somos top, Ben! Outro nível! Onde estão as minhas asas? Devolvam! São três borboletas que vão arrepiar Esperem só pra ver Vamos detonar! Sinto de informar, queridinha, mas você não tem asas! É claro que nós abelos operativos... Você sabe onde fica o lago? Lago? É, o lugar mais lindo do mundo! Eu tô voando! Nossa lâmpada, nós escapamos dessa graças a você! Nós? Vocês escutaram nós? Será que ela achou que um caçador de borboletas iria querer caçá-la? Doce ilusão! Hora do show! Sou o mestre dos ares, ninguém pode pegar Até a abelha rainha vai ter que me alcançar Quem pode te alcançar? Aí! Tu não era aquela gata que tava dando altos voos maneiros lá em cima? Ah, me amarrei! Era eu sim, mas as minhas asas eram de cera e derreteram Fala sério aí! Eu preciso esclarecer que eu não sou um inseto, eu sou um molusco Querida! É seu amor de minha vida! Tão maravilhoso! Escuta aqui, queridinha! Põe uma coisa na sua cabeça! Nós somos sequestráveis, você não! Eu vou pegar você! Eu vou pegar você! Nossa, nunca senti tanto medo assim toda a minha vida! Borboletas, todas devem voar Feche os olhos E não parem de sonhar Que sangão, meu rei! Saia daí! A minha asa ficou presa! Quem colocou essa teia no meio do caminho, hein? Música de puxar criança pra dentro